Bom, a Idarom aqui no município de Rolim de Moro, somente nesse ano de 2021, foi vítima de roubo duas vezes aqui. Entraram, roubaram equipamentos, agora desta última vez foi duas caminhonetes que levaram daqui. A gente vai conversar com o Elton Carreta, que é supervisor regional da Idarom, que vai explicar sobre essa situação. Por mais que a agência tenta coibir essas ações, mas essa organização, segundo informações da Polícia Civil e Militar, é uma quadrilha especializada mesmo em furto de veículos. Entraram aqui dentro da agência Idarom no sábado para domingo, do dia 27 para 28, e aí conseguiram furtar dois veículos, caminhoneta Relux. Só que graças ao empenho da agência Idarom, ao presidente da agência, foi implementado rastreadores nesses veículos que, no momento que a gente percebeu que esses veículos haviam sido furtados no domingo, nós já acionamos a Polícia Civil e Militar, onde que, com a graça de Deus e um ótimo trabalho de suas equipes, conseguiu recuperar esses veículos a tempo ainda. O que a gente está acompanhando aqui, vendo, eles arrancaram os adesivos, enfim, eles já estavam para sair praticamente aqui do estado, que dá para entender. Através dos rastreadores, nós conseguimos observar que esses veículos saíram de Rolim de Moura e entraram em uma via sinal entre Carcaolândia e Montenegro, com sentido a Bolívia, né? Então, esses veículos estavam numa mata, esperando anoitecer para que, para eles transitarem. Então, esses veículos, dos problemas, o que ocorreu só foi a retirada dos adesivos, né? Nós só estamos aguardando algumas ordens de serviço para concluir neles e fazer um check-up total desses veículos, para colocar novamente os adesivos e colocar eles para rodar para o trabalho da agência Idarom.